E aí galera do canal, vim antes do vídeo aqui falar da nova parceria que o canal fez com a Figueira Acessórios Lá você encontra todo tipo de acessório para o seu caminhão Fica na rodovia Presidente Dutra KM55 em Lorena, São Paulo Números para contato ou e-mail vai estar tudo na descrição Aí é 103, é o seu carro É 103 vai boa de 112 vai boa de moço Ai, tô pra morrer Tá 200 KM ainda pro Ribeirão Pet Não chega não Tem essa camiseta Tô fudido pra vender Você tá doido moço Se vocês acham que o dia de vocês tá difícil Imagina pros caras ali que estão descarregando Olha lá Virou o pallet todo de trailer no chão Nem vou ir lá ver Nem vou ir lá ver Desamarrei tudo caminhando sozinho Tirei as caixas pro lado Ai, tô mortinho Mortinho, mortinho Beleza rapaziada Vaziozinho Meias caixas já Ai, mas eu tô morrendo Apesar de todos os atritos Deu certo Tô aqui no Ribeirão Preto Ai, tô esperando o Sulupan dizer pra onde é que eu vou Se eu vou pra Paranapanema Se eu vou pra Mogi Vamos lá pra Guaí Pra Mogi Mirim lá Ai, eu recebo o frete Tô só por tomar um banho No meu negócio E dormir um som Porque olha Tô morrendo Vou lidar com essas caixas aí Pra baixo, pra cima E joga pra um lado E joga pro outro Mas deu filé Agora eu só vou ver Pra onde é que é que ele vai me jogar Tem que botar no GPS Pra sair daqui também Porque eu não vou saber sair E me jogar Pra carregar Eu não sei se vai carregar amanhã também Ou sábado Se carregar sábado Tem a procissão domingo lá em São José dos Pinhais Daí Daí eu vou ficar lá No domingo Beleza, rapaziada Vou ali pegar Botar a mão no dinheiro Hoje não tem puta pobre De valor sem cigarro Beleza, rapaziada Tem um Fazendo carregamento aqui Nossa, uma estrada ruim aqui A gente se liga Eu fui ali na Naquele máximo Que eu tinha em Mojimirim Acho que é Mojimirim Peguei umas 200 caixas Do limão ali E agora eu vou terminar Lá em Paulínia Lá no Barracão do Bardinho Lá eu vou carregar mais Mais 400 caixas lá Carregado o limão em laranja E aí eu tô indo pra lá agora Pousei aqui ontem já No barracão aqui E eu me acordei agora pouco Quando tava carregado já Pra variar eu dormindo Quase nem durmo Nem dormi Minha criança Beleza, grisada E aí Eu acho que é pra amanhã Eu queria que fosse pra segunda Porque daí Eu vou dar um jeitinho Pra ir pra segunda Eu vou perder a feira Vou perder a feira Pra ir pra segunda Pra passar no Uma posta d'água gigante Pra passar no Lá em São José dos Pinhais Tem o Tem a processão lá É a processão da Da festa do caminhoneiro lá Nossa Senhora Acho que é Sei lá Daí Eu vou ver com Com o Douglas ali Depois com o Silopan Pra ver Se é pra amanhã ou pra segunda Aí já cansei o braço também Tchau Eu fui aqui no Pauline Aqui no Bastiroto Pra carregar Eu fui ali Entregar o documento Pra ele fazer a nota Eu vou esperar E chamar pra Encostar lá Pra tirar as caixas Tirar as caixas É pra Encher de laranjas Eu vou ter que baixar Isso aqui Pra querer Masculares Eles botaram com nove de alta Tem que botar com sete só Tirar duas caixas lá de cima É só seiscentas caixinhas Um pouquinho E aí pra Pra vir até aqui atrás Eu quero fazer um A necessidade de fazer um foguetinho Fiz umas contas ali Mas eu sou meio ruim de conta Nunca dá certo Mas eu acho que se eu botar com sete ali Dá certinho Daí vai aumentar mais duas pilhas Dessas pretinhas aqui Vem aqui assim E botar duzentas caixas Dessa aqui Ali atrás Pra dar carga Pra dar carga Nem vou esperar Eles chamar Eles tacaram fogo lá Um caatingão de fumaça É só um deslocos Vou puxar o caminhão Pra frente Pra não ficar nessa fumaceira Eu ando mais de noite Que isso aqui Isso aqui não tem função Nenhuma Aqui Tá girando Circulando o ar Pra aqui Vou subir em cima Vou subir em cima E ficar que nem aquela pombinha Que tem assim Fica rodando Rodando Botar incendo a cabine Do caminhão Desse Pra ficar ventilando o ar Que loucidade Vou puxar o caminhão pra frente Pra sair dessa fumaça Que não tem que enganchar Fumaça De tênis Olha Tem que tá tirando o tênis Botando o tênis Olha Não quer pausar muito Pausa 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 Aí Isso não dá Direitos autorais Crente Para fazer uma carradona Dessa caixinha Tudo branca Fica feio Fica branquinha Essa Tá bem na sombrinha Aqui Quem vai botar pra dormir Vai ser Nossa Só pensa em dormir Meu Deus Diz que eles tão com depressão Beleza Rapaziada Esperaram chamar pra carregar Ela aí Fazer a carradinha E depois se botar Descarregar amanhã Começaram o transbordo Da laranja Estão passando a laranja Passa caixinha pretinha Que eu trouxe Vai umas Quatrocentas Dessa pretinha Vai do Quatrocentos Da outra Da grande Só amarrando aqui Vai começar a amarrar Coisa arada Acho que lá atrás Vai dar um Leitinho Para as caixas grandes E uma caixa mais alta Vai ficar mais traseirinho Que já tá adianteando Gente, socorro Vai acabar Acabar Pensa no vadiozinho Como é isso no vadiozinho Eu me agnei Eu me agnei De uns caras desses Tu é doido Tem uns quantos caminhão Galera da vitamina C Galera da vitamina C Bem local Tchau 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 Tchau